Passando aqui hoje o canal vai estar trazendo mais uma receitinha para vocês. Vocês estão chegando aqui na primeira vez, aqui é a Lucibal, e estou com dica de economia. Tudo bem? Hoje temos uma manga, ó, ela já está, já quase no ponto já de ser descartada, tá? Então já está bem, bem passada mesmo, ó, bem passadinha. E eu não quero estar desperdiçando, não quero estar jogando a fora, ela está bem gemolinha, ó. Tá? Então aqui eu resolvi fazer o quê? Vamos estar fazendo um suco aí de manga, né? Vou estar descascando ela aqui, tá? Está picando ela, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ela está assim, ó, bem passadinha já, ó. Gente, então aqui, ó, então eu já descasquei minha manga, eu raspei com a colher porque ela está bem molinha, ó. Então, ficou nesse formato. Agora aqui eu vou colocar no meu liquidificador, já está batendo. E com a casca, tá, gente? Com a casca da manga, eu guardei ela, é, eu vou estar fazendo um doce, né? Tem umas mangas aí que já está passadas, também eu vou estar usando ela fazer um doce com a casca. Eu já tenho no canal aí, geléia de casca de manga, gente, fica muito bom. Então vocês conferem aí. Então aqui eu já coloquei, ó, um litro de água, deu um litro e meio com o suco, né, com a polpa. Um litro de água e 500 ml de polpa e 5 colheres de suco de açúcar. O açúcar já está aqui no fundinho, dá para vocês verem. Agora eu vou estar batendo o nosso suco. Tá pronto o nosso suco, ó. Gente, eu já experimentei, ficou mega maravilhoso. Se vocês quiserem colocar gelo, tá, vocês podem estar colocando. Ó, eu vou estar colocando dentro desse vidro aqui, ó. Gente, olha que mega maravilhoso que ficou esse suco. Uma manga que ia para o lixo. Deixa eu colocar aqui uma tacinha, para vocês verem que ficou muito maravilhoso. Olha, gente, muito bom. Então, gente, então o vídeo de hoje foi esse suco maravilhoso, suco de manga, tá? Espero que vocês tenham gostado desse mega maravilhoso suco, tá? Se vocês gostou, não esquece, gente, de estar deixando o joinha aí de vocês. Primeiramente, inscreve no canal, deixa o joinha, ativa o sininho para mais notificação e não esquece de me seguir lá no Instagram. Tudo bem? Gente, então, eu vou ficando por aqui. Beijo, um forte abraço no coração de cada um. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau!